Ah, passei o dia todo a desejar isto Papá, vamos lá! Ir aonde? Ao meu novo esconderijo Moseley, devias ir lá ver Porquê? Anda, eu mostro-te Ah, não acredito O que é isto? São iguais a nós, só que têm em mãos E andam direitos E têm em mãos Eles são quem nós éramos de antes Moseley, os costas direitas podem estar algures por aí Se não arriscas agora Moseley! Apresento-te Warfield, é batedor e caçador Olá! Vocês são costas direitas? Pensávamos que já não restavam turifantes Isto é espantoso Foi por causa do homem que os nossos antepassados fugiram Os nossos ficaram para trás e mudaram Sem mãos! Olha para isto Uau! Tu consegues tirá-los? Não, é só um truque Em 2020 A minha família está à minha espera Têm de me ajudar Talvez possamos O caçador Vem, extraí-lo Eu? Olha para mim! Sou a distração! O que é que estás a fazer? Oh, não Encontra a coragem As costas direitas vêm salvar-nos? Descobre a aventura Estamos ao teu lado, Moseley E segue o teu coração Há algo nobre dentro de ti, Moseley Há algo porque vale a pena lutar Fizemos espada! Moseley e a cidade secreta Brevemente nos cinemas